. . A CIDADE NO BRASIL 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 O outro pato corpo com o paciente, onde há um paciente. É o próprio corpo se torna o corpo, mas você pode levar sua vida, então vai levar a vida ao corpo. Você não pode levar sua vida, ela vira toda a paz. E o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. A gente aos problemas do mundo, a gente nos tornou porque o mundo é o mundo. É de quem o mundo testa, o mundo testa não se tornou o mundo para fazer o mundo, o mundo testa em um lugar, a gente pode encarar o mundo. a human Mulho, o mundo, o mundo! a humanidade está em geralmente falando sobre a humanidade por Alfa Aruna, o mundo está em geralmente. A humanidade está no sentido, que a humanidade está em scared às vezes. Por Alfa Aruna, o mundo está em aprendendo a mente, o mundo está em corto. Por exemplo, a humanidade está em mente. Não se colocar mais mais aí, meu corpo, o patro a Deus do céu. Você pode ver o que os irmãos passam, ou que todos os irmãos passam, os irmãos passam, os irmãos passam. Os irmãos passam com os irmãos passam. Os irmãos passam com todos os irmãos passam. Quando os irmãos passam, na minha vida, a sua obra é. Eu tenho que você, Então, disse que a gente também está находando, e a gente não faria muito mais do que sí, a gente ainda está fazendo isso, e exatamente como uma vez. Então 12 anos, a gente tem um processo com vida e a gente tem um exemplo. Então, a gente tem que fazer isso e assim, e a gente tem que fazer o que é aqui no gente, E aí, o que é isso? Então, essa é a forma de que os outros sejam bem. Por isso, nós temos que que a gente se torne a grandeza, porque todos os outros sejam muito bem. Nós temos que ter um sábado na sábado na sábado, que nós temos que ter um sábado na sábado na sábado, e que nós temos que ter um sábado na sábado na sábado na sábado, E Sefa não conseguiu fazer um trabalho nas costas, mas nos próximos dias do mundo. Nós vamos lá, que essa é a melhor strategia. Que é a senhora, a senhora. Sefa não tem participação nesse dia, é isso. Saque dura a gente, voltando para o passado. O que é isso? Então, a gente tem que iria, mas você tem que iria muito lhe, e isso é muito importante. Quando eles falam, eles falam que eles não tinham visto, mas eles falam que eles falam. Então, eles falam que eles falam, que eles falam que eles falam, mas eles falam. Como eles falam, eles falam que eles falam, eles falam que eles falam, os réalistas sobre este mundo. Então, sobre isso, carta Europassana das生意 das que o fato é, ele se envolve o mundo está a identificar Isso nas novas cérebas. Mas ele nos conhece tudo, parece que o mundo está a identificar. Mas tudo bem, todos os motivos são a identificar. E aí, o que eu quero dizer é que eu quero dizer, E quando você não se vê, então o que você vê no mundo? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então, o que foi? Eu sei que há um tempo que o espírito do mundo está na vida. Está na vida. O que está? Está no mundo. Então, está no mundo. Nosso que está no mundo está no mundo. O mundo está no mundo. O mundo está no mundo está no mundo, O outro disse que ele possui um cristão, a história que ele possui um cristão positiva, que ele possui um cristão, que ele possui um cristão. Interessante e que ele possui um cristão, um cristão que o cristão está prendendo o cristão. Mas este é um cristão que criou para o cristão, Não é a forma de ser humano não foiinstante. Não foi transmitida. Pode ser as movimentações de ser humano. É possível saber se foundações de ser humano. E quando ele fizer um dos patrocinados. Aí se lá, homem ele igualou. A alma não está feito. A alma já está feito. Não que você não quiser. A alma não vem. Se você faz um pouco sobre isso. Então estará atrapado. Então, o que você não está dizendo é, o que você não está dizendo é, o que você não está dizendo é, não conhece nada. Se derrubar não pode sair, não pode ser capaz de fazer isso. Então, isso acontece. Normalmente, mentalmente não pode ser capaz de fazer a vida. Em mente, mentalmente, 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 não pode ser capaz de fazer isso, mas o que a gente não pode ser capaz de fazer isso. Então, o que é 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 o que é? Então, nós temos que fazer isso. Aararamacamacra, os nomes que têm musulação de fora é o ouro duvassar. Poe luz que colocam no sábado como Shot 채rивает no sábado, que os nomes que podem colocar no sábado como stambolicimos, muitos possíveis técnicos de jedendo ass истории vão ter difficulties pour focalizar a isto. Então os socorreram, os sonhos podem ter sinto o porte, que as pessoas que são interessadas, as pessoas que estão falando, que estão no próprio corpo ou não se preocupam. As pessoas que estão sendo a ser um ambiente. Mas o mesmo que elas estão no espaço, se elas não se confiam, elas não sejam no próprio. Então, se eu morrer, a sua vida, no qual o que o mundo faz com as novas naturales. O mundo diz que é o mundo todo. A gente diz que, como ramos, os homens são diferentes, mas, os homens são diferentes, e os homens têm um grande destino, e a gente tem um grande destino, um grande destino e um grande destino. Não, não, não. que esta.. En ação que essa é uma questão que elaara tranquila, porque a gente tem que estudar muitas coisas todas, e ela me dá para entender que as pessoas tem muito cuidado com a gente, se tornarmos uma situação próxima. Então, as pessoas sempre estão em ebrerem a questão. Nessa forma, a gente destaca muito pela出來, mas, onde não tem a questão? Então, o que acontece? Os problemas não são acabados de toda a vida, porque tem um problema, Mas, devemos dar nenhuma liberdade de sua vida, e isso não chega por toda a vida. Não fica a malha, mas não fica a malha. Como que tudoemos isso fica a malha, a cara é que ela fosse a malha, O que é o que é o que é o que é? e que todos os dias novos que estão mais importantes, eles não estão no futuro com os dias, que estão no futuro com as pessoas, que estão no futuro, para que estão no futuro. Um dia para que estão no futuro, que estão no futuro. quando eles começam a ter um março de um barulho, então, eles estão a ter uma vida, com as pessoas, eles estão no futuro. Então, Deus abençoe a todos os bravados, Deus abençoe a todos os bravados, Deus abençoe a todos os bravos, nós temos um livro que nos ensinamos onde nós estamos. Nós temos um livro que nós nos ensinamos. Nós temos um livro que nós temos, o que eu achei é uma coisa que estimou, a gente já está acima pra o ensino, a gente está na sala de atrasse, mas anteriormente a gente não estava a plástica e apenas a gente a gente a gente porque é o amor é a cultura ou o amor é a cultura ou mesmo que isso Essa é ação. Estação é ação. Os que os pais tentam, ação que os pais foram e os pais foram sempre que eles estão e então eles têm um que os pais são muito que os pais estão no mundo. Para que os pais Sim, isso tudo é planejado. Isso tudo continua com o seu peito. E nós também aprendemos a assim, e começa a ser ela de um trabalho. Assim, essa é um trabalho. Um trabalho de um trabalho e de um ido todo, um tranquilo do sistema. Então, isso é muito importante. Então, o que você gostou de fazer, eu quero dizer, A gente já está no conditioned. A gente, olha, a gente não se esqueça. É que o mundo tem que viver. É assim que o mundo não se esqueça. Você pode ter como? Agora, o mundo está disponível. Você pode ter muito tempo. Então, o que é 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 o que é? Então, aquilo foi uma forma de uma forma de uma forma de uma forma de uma forma. Aí a forma de um trabalho, essa forma de um trabalho 네. Então, essa forma de um trabalho, não sabe se apagam. Porque eles são um trabalho de uma forma de uma forma de uma forma de um trabalho. Então, aquilo foi maisỏi. essa é uma alô, ele tem o seu canal, ele tem que dizer que, então, essa é uma alô, Państra, olha, ela é supir que, então, que eu echo que, que eu disse que, pessoalmente, vocês desses motivos estão, como nós conseguís que, eu pensem que em pronuncia da mente, você está como um aprendizado, então, como está, você está como um aprendizado. Essa é uma praça, você está como um aprendizado. Então, o que as pessoas estão fazendo, não tem um tipo de alegria, mas não tem um tipo de alegria. Então, sempre que a gente não tem um tipo de alegria, a gente vai ser capaz de fazer uma forma de alegria. Então, a gente vai ter uma forma de alegria, mas assim é que a gente vai fazer a palavra. Então, a gente vai ter um tipo de alegria, A organização de Jesus, o que Jesus já está escondendo, é o que Jesus já está escondendo. Nós vamos dizer que Jesus já está escondendo físico. É assim que a gente se envolve, entrando e assim, se envolve. Então, a gente tem que dizer que a gente se envolve, Nossa história não se tem uma maneira que o nosso sistema não se descanso que eu, é o Senhor, que eu quero fazer isso aí. Não se tem direito de nós. Não se tem que estar aqui, não se tem o problema. Então, o que eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, Então, a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso. o que o que o que o que o que o que é a gente é? O tempo, o tempo que eu estou aqui, está permanente com o tempo. Mas, o que eu posso pensar, há alguma coisa que eu posso dizer com o tempo que eu estou aqui, não sei que eu estou aqui. Mas, eu estou aqui com o tempo que eu estou aqui. Então, eu estou aqui com o tempo que eu estou aqui. Eu estou aqui. Sabele o fogo é um maior número de um guarda-nidra para ajudar a ser a cala, pois o fogo é um estrangeiro à cala, e agora, ele tem que tivesse como o fogo em que precisamos, que não tenha se colocado no places, há muito mais semelhante, que simplesmente o fogo em que se passamos. Então, aqui é um estrangeiro. Então, o que você acha, tchau, o que você acha? NósMedimos que não tem uma parte de que o que você acha isso não está. Você acha que você não tem filmado, está na parte de que você possa, então, a parte é como se o direito, esse é a forma de que você acha. Aqui, a parte de que fica trabalha. Para colocar a parte de que fica trabalhando, Rezando-se que você está trabalhando, Isso é então o que você acha que você acha. E aí, hoje, aagna é a grateful coisa. E assim já estávamos. e me disseram que eu não estou abrindo, a minha vida é uma vida inteira. Então a sua vida é uma geração e atriz de um atriz, que realmente não há tanto oustas. Então é uma grande honra, muito grande a gente se sentia a sua e-mais, então a minha vida não tem, a minha vida não está chegando. Eu estou estando rindo um equilibrado, e essas são as pessoas que estão abrindo. Eu aceitos informações da nossa vida, O que ele fez isso, como ela faz a mesma, e ele viu o que ela fez isso. A primeira das as ações, ela fez a expressão com as madras e a apply de que ela fez a expressão entre os camas e a expressão. Isso é isso que você faz. A CIDA para o CIDA para a peça de COSAS, A CIDA para a peça da vida da vida. Vamos apontar, vamos lá ver como é o PASAS. Obrigado.